Música Deus deu a sua palavra grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. A gente segue a nossa série especial de 25 anos da Rede Boas Novas, conversando com apresentadores ou pessoas que marcaram a nossa história. Hoje nós temos uma convidada que eu vou apresentar daqui a pouco, mas ela, olha, eu recordo que ela está desde os primórdios aqui do Rio de Janeiro, antes da gente estar aqui nesse prédio aqui, eu acho que ela vai lembrar de algumas boas histórias para a gente conversar aqui antes. Eu vou para a central de Seminadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André? Ronaldo, você passou por esse período prévio, esse prédio aqui, teve um tempo que a gente estava em um prédio antes desse aqui, você não participou dessa época não, né? Ah, não desse aqui não. Não, né? Não desse aqui não. Veio só depois, tem coisa aqui que você não sabe ainda. Eu já estava aqui pelo Rio de Janeiro, pelo interior aí, né, que já existia. Ah, tu estava em Angra, não era? Angra, depois Cabo Frio ali na rádio também. Estava mal, hein? Angra, depois Cabo Frio, ô Jesus Cristo. Ô, só um lugar ruim, né? Você é missionário em Angra dos Ex, né? É verdade, meu amigo. O que está na tua mão aí? André, estamos aqui hoje para lembrar que a central de Seminadores é também uma central de oração, de intercessão, né? Isso aqui não é uma embalagem de presente, não. É de bênçãos espirituais, não é verdade? É, pode ser de presente, é verdade. É verdade, bem parecido, né? Mas é uma pequena urna de oração, onde milhares de pessoas aí vão fazendo pedido de oração. Alguns depois ligam dizendo, agradecendo, né? Outros a gente continua orando, intercedendo. Então vai fazendo essa interação. O telespectador vai pedindo oração, vai ajudando a gente a orar também, orando, intercedendo pelos outros. E a Boas Novas com a sua programação gerando fé. É, porque quando a gente recebe um pedido de oração, André, é assim uma resposta imediata de que a Boas Novas está alcançando os corações, né? É verdade. E está gerando fé ali, aquela pessoa liga para a gente, manda um WhatsApp, manda um e-mail pedindo oração. Aí eu digo assim, meu Deus, como isso é revigorante para nós. E aí nós queremos que Deus responde as orações, age. Não só o livro da história da Boas Novas, a Boas Novas já apresentou ao longo desses 25 anos muitos testemunhos, né? Nas nossas telas e resposta de oração do agir de Deus. Então estamos hoje aqui nesse período de aniversário da Boas Novas, lembrando desse grande desafio, desse grande compromisso que nós temos uns com os outros. E como é bom saber que o semeador semeia os seus recursos financeiros, mas também sua fé e sua comunhão, né? Sua compaixão de interceder diante de Deus pelo seu próximo. Então, por isso que a gente está aí parabenizando os semeadores, né? Por estarem também fazendo essa obra de intercessão de oração. Tá certo, Pastor Ronaldo. Um abraço. Tá vendo? Então você liga, você semeia, você recebe oração. A Boas Novas está sempre abençoando você. Obrigado para todos os semeadores, todos vocês que ligam para pedir oração e assistem a Rede Boas Novas. Vou para um rápido intervalo, bem rapidinho mesmo. E daqui a pouco eu volto para lembrar você de um programa que foi... Hoje nós temos o Tudo Mais, mas o Tudo Mais antes de ser Tudo Mais, ele era TDB, ele era tudo de bom. A gente vai falar um pouco dessa história. Volta já já, não sai daí. Eu tenho certeza que você lembra muito dela. Ela, na verdade, ela vai falar que tem história dela, nasceu, a família toda, é apaixonada, está imersa em televisão. Sabe de quem eu estou falando? Aqui a gente gritava assim, a Cecília Baera! A Cecília Baera, Cecília, obrigado pela tua presença. Ai, que alegria, está bom. Tudo bem? 25 anos já da Rede Boas Novas, acho que aqui no Rio... 2005? 2005. 13? É, 13 anos, exatamente. 13 anos. 13 anos. Maio faz 13 anos aqui. Eu estava falando que... Que eu estava. Eu estava falando dos primórdios ainda antes desse prédio, né? Para quem não conhece, tem um prédio na Estrada dos Bandeirantes da Boas Novas, muito bonito. Mas antes dele estar preparado, aconteciam reuniões aqui do que viria a ser a programação do Rio. Era sem forma e vazio. Era desse jeito mesmo. Aí Deus falou, haja estúdio. Haja estúdio. E é, mas eu lembro de uma transição, eu acho que nem nessa fase eu participei muito. Eu morava ainda em Belém. Quando eu vi para o Rio, para o início das conversas e tudo, foi alugado um espaço, tu lembra? Um espaço no Polo. No Polo. Mas era assim... Porque nós tínhamos que sair daqui. Era cheio de cimento, com terra, era um negócio terrível. Porque nós tínhamos que sair daqui, porque o local onde nós já estávamos trabalhando, construindo os programas, a obra ia chegar naquele ponto. Aí não tinha como. Aí nós tínhamos que sair dali para um outro lugar para poder finalizar a obra aqui no prédio. Foi literalmente um acampamento. A gente acampou em outro local. Eu vivia na base da água e daquele biscoito de creme craquezinho com gosto de manteiga. Muito café. Amanteigado de café. E trabalho direto. De criação. Tu participou, na verdade, foi um grupo pequeno que todo mundo conversou e foi um pouco do embrião de tudo que foi feito. De tudo. De todos os programas até hoje. Todos os programas. A Casa sempre teve uma visão muito além do tempo. Tanto que, quantas emissoras contratavam roteiristas? No meio evangélico. Um emissor evangélico contratar roteiristas só para isso. E na época, eu e o Silvio, eu entrei aqui para ser roteirista. Então, eu e o Silvio fomos roteiristas contratados com carteira assinada, muito bonitinho lá. Tenho o maior orgulho da roteirista na minha carteira, para fazer parte da criação dos programas. Então, a gente vivia fazendo reuniões bem brionárias, naquele brainstorm, todo mundo discutindo, dando ideia, aquilo ia fervilhando, sabe? Mas era muito bom, muito bom. Que alegria. Eu lembro, a gente chegou até a fazer um primeiro piloto. Acho que foi o Cabeça para Cima, foi o primeiro piloto que foi feito. Lá no Polo ainda, tu lembra? Todos os... Inclusive, André, os testes... Provisado, um monte de coisa. Os testes dos apresentadores foram feitos no Polo. É verdade, é verdade. Foram feitos lá. Então, todo mundo que... Lug, que foi um programa que veio para casa, que a gente criou, Galeria Clip, todo mundo passou por um teste. Lá foi montado um cron aqui para fazer um teste. E o tudo. O TDB foi um programa criado, ele era uma revista eletrônica. Quem criou, na realidade, esse programa não foi nem a equipe de criação. Foi a Ana de Ava. Porque ele estava intimamente ligado ao jornalismo. Então, era um programa do coração da Ana. Aí a Ana levou a proposta do pastor Samuel. Mas isso foi também no primórdio ou depois? Nos primórdios. Nos primórdios. Aí já começou com o TDB junto. A gente ainda estava no Polo. Ah, ok. Aí, quem vai apresentar? Eu, quieta, né? Se estou fora, porque eu já vinha da CNT, da extinta manchete. Eu digo, não, eu aqui sou roteirista. Não vou misturar alho com bugalho. Fiquei na minha. Aí a Ana, Cecília, você não quer apresentar? Eu digo, ah, não. Faz o teste. Digo, eu fazer o teste, não. Faz o teste. Olha, tem o Missões. Não sei se você lembra. Foi criado um programa de missões. Ou você faz o Missões, ou você faz o TDB. Eu digo, acho que o TDB tem mais o seu perfil. Eu digo, é, mas quem é que vai avaliar o teste? Ah, pastor Samuel. Ah, eu não dormi. E a gente tem o teste? Não, não tem o teste, não. Eu quero mostrar rapidinho. Quando a gente mostra vídeo antigo, às vezes é complicado. Não, não. Ai, Jesus, que dureza. Não, não temos isso. Não, eu quando fiz o Vamos Nessa aqui, veio o Paulo Leonel e o Bruno. Meu Deus, quando eu me vi, eu falei, gente, para, corta, acaba o programa. Vamos lembrar um pouquinho da Cecília apresentando o TDB. Veja só. Olá. Estamos de volta para passarmos os próximos momentos juntos. E para esse momento, a gente sempre destaca o que é bom. Pois por mais que os noticiários tenham que mostrar coisas ruins, ainda existe neste mundo algo de bom acontecendo. A chuva tem caído pesado aqui pelos lados do Sudeste, deixando esse final de férias um pouco nebuloso, causando alguns estragos. Mas graças a Deus que as misericórdias deles se renovam a cada manhã e a gente pode ter esperança, sim. Agora, olha o que nós preparamos para você hoje. Veja por que Deus é tudo de bom na vida de Maria Pacelli. E daqui a pouco, você vai conhecer o trabalho do Grupo de Teatro GV. O olho evangélico é muito conhecido e respeitado pela boa música que produz. Mas uma outra arte tem despontado no mercado, o teatro. Ainda mais quando é feito pelo Grupo de Teatro GV. Vamos ver? A palavra teatro é derivada dos verbos gregos. Ver e enxergar. O teatro, na sua essência, em forma de espetáculo, nasceu na antiga Grécia, em homenagem a Dionísio, o deus do vinho. Que a cada ano, a cada nova safra, comemorava com uma festa. Daí nasceu os festivais de teatro. O teatro chegou a ser considerado uma atividade pagã por força do cristianismo, o que prejudicou muito o seu desenvolvimento. Mas foi a própria igreja que ressuscitou o teatro na era da Idade Média. O motivo? A propagação da fé religiosa. Dá pra ver... Ai, gente, que emocionante. Percebe-se a veia roteirista no programa. Do grego e tudo mesmo... O lado jornalista, né? Uma boa informação violenta. Porque é um programa de jornalismo revista, né? Uma revista eletrônica e a minha formação é jornalismo. Gente, fiquei até emocionada. Mas sabe uma coisa que eu estava vendo? Nossa! Eu achei fantástico. Claro que isso foi feito há 10 anos atrás, aquele programa. Não, há 13. 13. Ele estreou em 2006. Eu consigo ver coisas na televisão nos dias de hoje que a qualidade de cenário de fundo é a mesma coisa do que a gente fazia há 13 anos atrás. De cenário de conteúdo, de imagem. A gente já saiu na frente. E tu lembra, quando a gente lançou aqui no Rio essa programação, foi um... Não, foi um boom. Televisão, porque a televisão evangélica até então era pregação. É. Na verdade, existiam algumas, mas a grande maioria eram pastores, como existe até hoje, né? Que compram em outras redes de televisão para mostrar os cultos, que também tem, claro, na Boas Novas. Mas quando a gente entrou com TDB, com vamos ver essa, com o passemelho de cozinha e tudo, foi uma revolução que ele trouxe naquela época. Agora, deixa eu contar uma coisa para você, quando a gente estava falando do teste, que foi o pastor Samuel que avaliava os testes. Aí, levou o meu teste para eu ver, para ele avaliar. Aí, depois passaram-se alguns dias e falaram assim, aí, Ana, o que o pastor Samuel falou? Ele resumiu em cinco letras. Tá bom, a menina serve. Vamos, deixa eu lá. Não fique uma... Graças a Deus! Quer ver uma história? Essa é a cara dele. Eu nunca falei, acho que isso é televisão aberta, né? A Nayane, tu conhece a Nayane, que depois... Claro. O tudo mais que a minha esposa apresenta hoje, ela começou com o TDB, até o nome tem um pouco a ver. Mas ele é tão assim, eu lembro porque ela morava nos Estados Unidos, então eu ia encontrar com ela e ir para namorar, enfim. A gente ficava lá e cá, mas ela não podia vir por causa de questão de documentação, enfim, eu ia para lá. E aí, a gente ia casar. Só que a cerimônia, eu ia chegar em uma viagem no dia da cerimônia. Então, eu falei, olha, a gente tem que casar nessa viagem, no papel, porque no outro dia só vou chegar no dia da cerimônia e a gente tem que ter, poxa, tudo certinho hoje no casamento religioso. E a gente foi, acelerou e casou no papel alguns meses antes do casamento, de fato, religioso. Aí, quando eu casei, meu pai não sabia o dia certinho, eu peguei o certificado lá, né? A gente casou nos Estados Unidos, que ela morava lá. Liguei para ele no FaceTime. Falei, pai, olha aqui, olha, o que é isso? É um certificado. Não dá para ler? Não, ele disse, não, lê para mim, ó. Certificado de casamento, eu casei logo com a Nayane. Aí, ele parou, olha ali. Que bom, meu filho, tu pode trazer um tênis para mim? Eu casei, meu pai. Tudo bom, muito bom. Traz um tênis aí para mim, já que tu está aí no Estado, ele compra esse negócio. Tudo bem, a menina serve. Pronto, acabou. Foi isso. Graças a Deus, já que bom que ele achou que eu sirvo. A tua família toda, vocês trabalham e respiram televisão? Televisão, é. Meu irmão é cinegrafista, meu sobrinho é operador de áudio, minha filha largou a engenharia para fazer fotografia, Angélica, que todo mundo conhece, está aqui com vocês. Na verdade, a grande parte deles não necessariamente ficaram muito tempo trabalhando, mas já passaram por aqui. De alguma forma, já trabalharam com a gente, que é muito interessante. Já passaram por aqui. Todo mundo respira isso. Já está dentro da alma da gente. E o TDB, assim como os outros programas da casa, a gente tinha muito prazer, porque a Boas Novas, ela te proporciona isso. Você trabalhar na sua profissão, porque eu era jornalista, redatora, roteirista, você ganhar por isso e fazer algo que te faz feliz. Você contar no mercado de trabalho, você conseguir. E falar de Jesus. E a gente vai para frente das câmeras, todo mundo, mesmo o dia, a gente botava de vez quando em frente das câmeras, entrevistava. E você proclamar a Boas Novas. Então, você reunir essas três características é um prazer, é um privilégio. Você falar de Jesus, exercer sua profissão e ganhar por ela. Então, a Boas Novas, ela me proporcionou isso. Então, a minha alegria e meu prazer de estar na casa era enorme, porque eu fazia isso com muita alegria e com muito prazer e ainda falava de Jesus. E o TDB, ele tinha essa leveza. E ele era um programa de bastidor. Eu andava atrás de vocês. Os anos você lembra? Eu lembro. Invadia as gravações, era muito legal. Invadia as gravações. Sensacional. Mostrava os furos de gravação. Vivia tomando tombo, caindo. Meu Deus do céu. Você lembra de um prêmio que a HTV fez? Que nós fomos, os apresentadores foram premiados nas suas categorias. Um prêmio mesmo. Eu tenho até hoje esse prêmio em casa. Eu ia trazer esse que sim. Foi o melhor erro de gravação. Eu concorri com um programa de Manaus, um outro eu não me lembro, um outro programa da casa. E vou contar uma coisa que eu nunca contei a ninguém. A ninguém. Vou contar hoje pra você pela primeira vez. Nós fizemos a premiação. Nós estávamos na churrasqueira, onde os funcionários votaram. Não sei se você lembra. Lembro. Logo depois, teve uma grande festa com os funcionários, com toda a equipe, com todos os convidados, onde nós subíamos no palco, recebíamos a nossa apresentação. Foi uma festa linda. Aquele dia eu estava sentada no estúdio onde o pastor Samuel gravava o Cabeça Pra Cima, aquele estúdio grande nosso. Eu estava sentada ali. Alguém foi anunciar. Eu não sei se foi Márcia Costa. Algum apresentador estava anunciando a categoria. Parecia um Oscar. Eu estava sentada. Apresentou os vídeos. Apresentaram os vídeos dos três que estavam concorrendo. O meu vídeo foi com o Fernando Abrum, que nós estávamos numa gravação. Colocaram uma luz. No meio da gravação, o vidro estourou. Ah, porque o calor da luz. Do estúdio, de um estúdio, de um estúdio. Não era nem nosso, não era nem na casa. Era um estúdio fora. Eu dei um salto pra um lado e Fernando Abrum deu pro outro. Mas foi engraçadíssimo aquilo. E nós concorremos com isso. Eu estava sentada assistindo quando Deus falou assim no meu coração, vai lá, esse prêmio é seu, porque ano que vem você não vai estar mais aqui. Eita. Naquele momento, eu ouvi aquilo, mas no meio da festa, eu nem me toquei. Eu digo, então, o prêmio é meu, dito e feito. Quando Deus acabou de falar, o prêmio vai para tudo mais... Eu levantei, não me toquei. Eu só fui me tocar disso quase um ano depois, quando a casa reformulou e o tudo mais saiu do ar. Então, Deus disse, esse mimo, o teu ciclo, neste programa, acabou. Então, aquele versículo de João 13, 7, que eu faço hoje, não entende-se. Mas entenderás depois. E Deus teve um zelo, um carinho por mim tão grande, que ele me avisou. Porque depois que eu sento nesse negócio de televisão, para você sair dele é ruim, né? Deixa eu ir para o Rápido Intervalo. Na volta, a gente tem mais história. Porque enquanto a Cecília fazia a TDB, ela entrou como roteirista. Apresentava, mas continuava trabalhando como roteirista. Continuava. Dupla jornada. A gente subia e chupa a cana. E chupa a cana. E chupa a cana, e chupa a cana, e sai lá. Descasca a cana, faz o suco, faz tudo. Os bates de canteiro e vai para a área cabeceira. Volta já já, não sai daí. Estou de volta com a Cecília Bahia, que por muito tempo entrou como roteirista. E, na verdade, a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Depois foi para o TDB Revista. Aqui tem que ser muito multidisciplinar. Eu acho que continua sendo assim para todo mundo. Você entrou no roteiro, mas aí fez TDB, fez alguma coisa de jornalismo, fez Espaço Feminino. Dirigiu, dirigiu um monte de programas aqui. Ajudava a produção. Aqui não tinha isso. Olha aqui, chega até tocar. Quem é? Não, não é o Lug tocando, não. É o meu celular tocando. Está vendo? Isso aqui. Se fosse nos tempos, ia colocar. Melhor gafe. Mas eu vou deixar aqui. A gente continua. Se tivesse agora um programa de bastidores, você ia entrar nesse, exatamente. Eu lembro, a gente estava falando até aqui no intervalo. A gente começava... Hoje é um pouco diferente, na verdade. Eu acho que até todas as produções mudaram com os tempos, mudaram e tudo mais. É tudo muito mais eficiente. Mas a gente começava às... Oito... Era sete ou oito da manhã. Sete horas da manhã o Lug ia... Sete às nove, não era? E ao vivo. Duas horas ao vivo. Então a pessoa chegava aqui seis, cinco horas. Seis horas da manhã. E o último programa nosso era de dez às onze, era o cabeça para cima. A gente tinha três turnos aqui. Era quase trezentos e poucos. Era um negócio de maluco. De fato, morava-se aqui dentro. E uma coisa legal da casa, Andressa Amor, que a gente ressalta, é que você falou assim. Eu entrei para ser roteirista e acabei rodando vários setores da casa. Você tem oportunidade. A casa te dá oportunidade. Eu entrei para ser roteirista. A casa não queria mais ser apresentadora. Já tinha deixado esse sonho para trás. E Deus falou assim, não, peraí, deixa eu resgatar. Então vou te dar esse mimo. Você veio para casa, você está fazendo isso aqui. Então vou fazer outra coisa. Então aqui você não faz uma coisa só. E a casa te dá essa oportunidade de você realizar os seus sonhos. Você entra aqui, você hoje é um produtor. Amanhã você já está na coordenação, numa supervisão. Depois você já está na... Se você faz jornalismo, você já tem oportunidade de fazer uma matéria. A casa, a Boas Novas, te dá essa oportunidade de crescimento. Isso numa casa e numa emissora, no mundo secular, a gente não encontra muito não. Mesmo depois de ter terminado o TDB, você ainda voltou para fazer participações de apresentação aqui no espaço, durante períodos. O TDB saiu do ar por uma questão de registro, do nome. Quando a casa foi fazer o registro do nome, encontrou problema. Então aí ele teve que sair do ar. Alguém entrou com o registro reclamando, nós tivemos que tirar o TDB do ar. Aí logo depois, a dona Rebeca assumiu a coordenação artística da casa e disse, não, Céssia, aquele jeito doce dela, né? Vamos fazer um programa. E ela deu o nome do Tudo Mais. O Tudo Mais é uma criação do nome da dona Rebeca. Foi a dona Rebeca quem criou e chamou o Júlio Costa para dirigir. Aí reformulou o programa, deu uma cara nova a ele e nós voltamos com o Tudo Mais. Aí nós ficamos com o Tudo Mais um tempo. Aí depois eu falei, dona Rebeca, tô ficando velha demais para o Tudo Mais. É muita matéria. E esse negócio de ficar, corre daqui, corre daqui, eu tomava tombo. Estrela dura. Chegou de esqui, entendeu? Eu subia em árvore. Eu tive, ah, não dá mais. Fazer externa é cansativo, gente. É muito cansativo. Por exemplo, no estúdio, eu entra aqui, senta para gravar o ar. Ar-condicionar, tudo bem. E uma hora aqui dentro, eu gravo uma hora de produto. Externa, você tem que ficar 20 horas fora para dormir. Aí cobriu evento de madrugada. Eu fui fazer uma matéria com a gente pesquina, mas por exemplo, tinha muito, claro que, principalmente nessa época ainda inicial, que tinha que se der a identidade do programa. Claro, depois foram vindo os diretores, o Paulo também. O Paulo, inclusive, entrou, ele está aqui dirigindo o Boas Novas no ar. O Paulo entrou para dirigir o TDB, né, Paulo? Enfim, não dá para ouvir, mas está aí o sim dele. É. Ele entrou, ah, o Lombardi, fala Lombardi, né? Ele entrou para dirigir, mas antes os apresentadores acompanhavam a edição. A gente estava falando isso aqui. Eu lembro de virar, quando era, vamos dizer assim, virava de sexta para sábado. Era eu e você, porque nós tínhamos o mesmo editor, né? E era no sábado. Muita pizza. Meu Deus do céu. Muita pizza, muita sopa. E a gente tinha um sistema que, gente... Travava. Coisa de satanás esse sistema que foi colocado aqui, mas travava o negócio e não sei o que. Eu não vou falar aqui no nome de marca e tudo, mas era um negócio que a gente ficava com raiva. Hoje, graças a Deus, é tudo lindo, maravilhoso. Mas na época a gente sofria. Não, a gente chorava às vezes de raiva. A gente chegava no programa, no finalzinho de renderizar, perdeu tudo. Volta lá no primeiro bloco novamente. Não, era complicado. Mas a gente viveu momentos muito, muito bons, né? E além da amizade, né? Acho que até hoje, assim, claro que acho que todas as televisões têm a sua limitação. Boas Novas têm sim as suas como um todo. Mas a gente veio fazendo esse especial de 25 anos com vários produtos. E o mais legal, acho que, de todos, é eles falam assim... André, por mais que exista cobrança, sim, porque requer cobrança, você tem que ter resultados e tudo, desempenho. Mas o ambiente das pessoas mesmo, de funcionários, é sempre de amigos. Até pessoas que não trabalham mais com a gente, por várias razões. Uns porque tiveram outra oportunidade de foro, outros foram mandados embora, às vezes. Mas sempre quando retornam aqui, todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo, é muito bem recebido. É um ambiente gostoso mesmo. Muito. E uma coisa que eu achava legal do TDB é que eu perdi o nome. Eu andava pelos corredores, só me chamavam de TDB. Ninguém me chamava de Maticílio. É verdade. Todo mundo chamava de TDB. Vai gravar agora. Cadê o TDB? Cadê o TDB? O programa foi uma identidade tão forte que eu acabei adquirindo o nome do programa, virou o meu sobrenome. Porque o pessoal, a técnica, todo mundo só me chamava de TDB. E hoje, que é o Tudo Mais, brilhantemente, belamente apresentado por Nayane, ele traz a sua essência, a alegria. Porque a Nayane é muito alegre, ela é muito bonita e ela traz a essência da criação desse programa desde o início. Porque ele tem aquela coisa leve. O TDB foi criado para ter essa leveza. Para fazer o seu sorriso. Para fazer o seu sorriso. O pastor Jonathan dizia para mim, não diga para ninguém, mas eu gosto demais do TDB. Não deixa ninguém saber, mas eu gosto demais. Eu sento para assistir o seu programa. Muito legal. Então é compensador você encontrar isso aí na rua, as pessoas falarem, olha, eu vi, eu fui abençoado. Nós criamos um quadro que a gente levava as pessoas para passear para pontos turísticos do Rio que elas nunca tinham ido. Que legal. Então nós conseguimos dar bolsas no Vila Lobos para um jovem que não tinha condições de pagar. A televisão, a emissora proporcionou isso. TDB, um quadro que o TDB fazia. Gente que nunca tinha ido à praia. Gente que nunca tinha ido ao Corcovado. Quer passear comigo? Era o nome do quadro. Quer passear comigo? Mas eu imagino também, você como apresentadora fez muita coisa que como moradora do Rio tu nunca tinha feito. Não era do Rio, vamos nessa, também tinha um pouco dessa, já uma questão mais esportiva de fazer tudo que vinha pela frente. Mas eu acho que o TDB também te proporcionou boas experiências nesse sentido. Nossa, fui a muitos lugares, conheci muita gente. Os artistas todos, as personalidades todas que passavam pela televisão passavam pelo TDB. Então, a gente ao longo do caminho ganhou muitos amigos, foi muito bom. E eu acho que até hoje, quando a gente fala de amigo e de profissionais mesmo, eu acho que a boa nossa querida não... é um laboratório para tudo. Por exemplo, eu quando saía, acho que o Cotinha saía com você, também saía comigo. Saía. Eu lembro de pelo menos uns três ou quatro cinegrafistas ou produtores que também já trabalharam na época comigo, que estão em grandes redes de televisão, fazendo grandes produtos de televisão. Qual o nome desse equipamento que eu já esqueci? Você sai da televisão, você... Nós fomos a primeira TV no Rio de Janeiro a trabalhar com... Ex-Decam. Ex-Decam. Os profissionais nossos que saíram daqui... Eu lembro que você dá bloco e falavam... O que que é isso? Exatamente. Nós só vamos retirar uma. O que é isso? Aqui, aqui, ó. Vamos aqui, ó. Tanto eles foram admitidos lá porque tinham essa expertise, né? Verdade. Um ex-Decam. Ah, já acabou. A história tem muito, mas já acabou. Obrigado pela tua presença, tá? Ai, gente, bom demais. Deus abençoe. E festa, é tempo de festa, né? Parabéns por nós, tá? Que Deus abençoe. Espero que você tenha gostado. Até o próximo Boas Novas do Ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.